Música Música Questão 87, dando sequência aí as nossas resoluções PUC-MG 2015 O gráfico apresenta as variações de três parâmetros adaptativos de músculos estriado esquelético após algum tempo de treinamento físico aeróbico com base na análise dos resultados e outros conhecimentos sobre o assunto é incorreto afirmar Antes da gente ver o comentário das questões vamos a uma informação importante que é a questão 87 Vou colocar lá para vocês a questão 87 Então, na questão 87 olhando o gráfico podemos perceber que com treinamento físico algumas variáveis sofrem modificações Veja que, por exemplo a quantidade de mitocôndrias de capilares sanguíneos e fibras musculares sofrem aumento Perceberam aí, né? Pela imagem Isso contribuiu para que o indivíduo consiga melhorar sua atividade metabólica Então, o antes e o depois perceba que houve aumento da quantidade aí das variáveis citadas Então, com base nos seus conhecimentos sobre o assunto é incorreto afirmar que letra A O aumento na quantidade de glicogênio nas fibras musculares determina obrigatoriamente o aumento da capacidade aeróbica dos músculos Falso Não é apenas o aumento da quantidade de glicogênio mas um conjunto de fatores pode aumentar a capacidade aeróbica dos miócitos esqueléticos O aumento na quantidade de glicogênio armazenado aumento da vascularização sanguínea maior número de mitocôndrias maior quantidade de mioglobina nos miócitos além de condições genéticas sexo, idade e tipos de exercício físico Então, letra A é falso não é apenas o aumento da quantidade de glicogênio que vai fazer com que haja aumento da capacidade aeróbica nos músculos Correto? Letra B O aumento da quantidade de capilares nas fibras representa o aumento na vascularização capaz de melhorar as trocas gasosas e nutrição muscular Verdadeiro, né? O aumento da quantidade de capilares nas fibras representa um aumento na vascularização Claro, né? Capaz de melhorar as trocas gasosas e nutrição muscular Verdadeiro Letra C O aumento da quantidade de mitocôndrias nas fibras musculares representa o aumento da capacidade oxidativa? Sim, é lá na mitocôndria que vai acontecer os processos de oxidação, né? Oxidação lá da glicose, né? Então, também é verdadeiro Letra D A capacidade aeróbica muscular pode também depender da quantidade de mioglobina no interior das fibras musculares? Verdadeiro A mioglobina tem a função de facilitar o transporte de oxigênio nos músculos Então, quesito incorreto Letra A A